Sorriso por fora, não perco a hora Sempre pronta pra te dar razão Vivo tentando, mas tento tanto E no fim vira confusão Pobrezinha de mim Será esse o meu fim? Eu não vou ligar mais pra nada Dançando no caos Eu não vou ligar mais pra nada Dançando no caos Tudo que eu falar vai ser fofinho Mas minha intenção é a pior possível Não se assusta, esse é meu jeitinho Fim do mundo tá ficando divertido Pobrezinha de mim Será esse o meu fim? Eu não vou ligar mais pra nada Dançando no caos Eu não vou ligar mais pra nada Dançando no caos Eu não vou ligar mais pra nada Dançando no caos Eu não vou ligar mais pra nada Dançando no caos Eu não vou ligar mais pra nada Dançando no caos Eu não sei te agradar Quero mudar Dançando no caos Eu não vou ligar mais pra nada Dançando no caos